MÚSICA Fiz um Sabertuff E o nome dele vai ser Gomas Por quê? Gomas É tipo Porque o Sabertuff sempre me lembra Algo meio espanhol Assim sabe E o Sabertuff é aquele bicho Tipo O Scar sabe Ele é bem Bem aproveitador Assim Vocês me entenderam né Não é nenhum preconceito É engraçado isso né Coisas novas aqui Isso Esse negócio aqui Que é pra pegar Fiber Muito legal E a minha Pike aqui Tá restaurada Só isso né Ok Vamos fazer a sala dele Farmei um monte de coisa Vou fazer aqui Sabertuff Saddle Cara É bem cara Essa Sabertuff Saddle Ok Não sei quanto pesa Só que deve pesar bastante Tá cheio de fertilizante Aqui cara Daí você me pergunta Pra quê né Daí eu te respondo Não sei né Deixa eu Beleza Vamos Aqui E aí Então vamos colocar Todos esses fertilizantes Aqui na planta Mentira Vamos colocar Não Aqui também Não Vamos colocar Aqui na segunda Todos esses fertilizantes Esse negócio natural Tipo essas berries E tal Colocar tudo aqui Sim eu sei que eu podia Estar colocando Para os meus bichos Só que eu sou muito do mal Beleza Ok eu tô com muita Food aqui Muita comida Meu Deixa eu colocar tudo aqui Ok galera Vamos lá Pra cima né No caso Pra montanha É Vai ser uma longa caminhada Deixa eu já dar Enemy Invisible Porque É né Vai ser uma longa caminhada E eu espero ter tudo Que eu preciso E eles vivem em Tipo bandos Entendeu Então vamos lá Vamos Pras montanhas Yeah Ok cara Ali estão os meus bichos Não mudou nada É tipo Vocês podem ver né Ali É vamos abrir Esse berremute aqui Vamos passar pelo berremute E deu Cara tá bem Um pouco povoado Esse canto aqui Do mapa Só que Os caras do Da equipe do Ark Eles anunciaram que Esse mês Dezembro Vai lançar Ou já lançou Eu não sei Beleza Não sei quando esse vídeo Tá saindo Vai lançar Ou já lançou Um bicho chamado Procoptodon Saiu da CD Ele faz um tempo E o bicho Ele é tipo uma raposinha Que ele carrega muita coisa Beleza Se já saiu Pega aí no teu jogo Ou se tu não tiver Sei lá Ver vídeo Porque É né cara Tá bom Eu ia falar um negócio ali Só que depois eu falo Pra vocês Se eu me lembrar Olha isso daqui Dá dano Será essa Foi isso aqui Meu Santo Isso Caraca Isso daqui Dá muito dano Só que não pega Tipo Recursos Dos corpos Caraca Vocês viram Vocês viram isso Aqui já Caraca Vocês viram Aquele Foi One hit KO Cara No Dodô One hit KO Peraí Eu tenho outro Crop plot Não entendi Não entendi Não entendi por que Mas enfim Como você pega Como você pega carne Diago Tutorial de como pegar carne No arco Gama 2 Já tá Ok Voltamos aqui Faz assim Descer Vai Ou não Você tenta pegar o máximo de comida Cara Eu acho que eu vou matar Um daqueles Bichinhos ali Ó Tem um Compsognathus Aqui Vou te deixar vivo Tá bom Tem muitos Compsognathus Por essa área Aqui Que é bem bom Porque futuramente Eu vou fazer um exército De compsognathus Spoiler alert Deixa eu pegar A Fiomia Que ela dá Muita carne Vamos lá Ai Carne Eu quero carne Me dá carne Vamos lá Meu Deus Chega Deu 85 Carnes Dá pra domar Outro Sabertooth Só com a carne Que a Fiomia dá Galera Essa parte aqui Do pântano Ela é bem chata Que eu vou ficar nadando E é bem chatinha Tá bom Então quando eu tiver Passado a parte Do pântano Eu volto Então já volto Ok galera Já faz uns instantes Que eu saí Olha isso Velociraptor Contra Sasquatch Essa eu queria ver Imagina Que era o Velociraptor Contra o Monstro das Neves Ali Ou ia ser top Quer dizer Tá sendo top Se vocês querem Que eu faça uns confrontos No ar Também seria muito legal Fazer uns confrontos Assim Tipo sei lá Simular né Umas batalhas Seria muito legal De sei lá Boss contra Boss E tal Vocês me entenderam né Paxifolossauro É Cara o Paxifolossauro Ele tá bem nerfado Ele era muito mais forte Quando eu domei ele Lá no episódio Sei lá Dez Sei lá Vou matar esse Nossa Esse Estego ali Tá bravo Nem diria aquele meme Tô bem brava Que bosta Ok Eles não Tão fugindo de nada E é cara Esse jogo aqui A vida que tem nele Ele é É muito legal né Esse jogo aqui Cara Esse jogo aqui Vale cada centavo Embora esse jogo Esteja bem carinho aí Comparado a outros jogos Desse estilo né Ele é o melhor Na minha opinião Desse estilo Que já foi lançado né O Rust também é muito bom Quer dizer Pelo que eu vi né Eu ainda não Não joguei muito Se eu tivesse com meu sapo Agora Ai que delícia Cara Nossa Que bosta hein É isso daqui só Ah não É sério isso Só isso daqui Que bosta hein Beleza galera Uma bela descida Aqui tá bom Caraca Cara Eu espero realmente Não encontrar um Giganotossauro Que é morte né Assim Giganotossauro Ele é morte tá gente Então Cuida aí Encontrar um Giganotossauro Corre Porque Embora no dossier Diga que O Giganotossauro Ele é lento Cara Ele é mais rápido Que o T-Rex E o T-Rex Já não é devagar Ó Sabertooth Ali ó Então galera Cuidado aí Tá bom Que o Sabertooth O Giganotossauro Ele é muito forte Tá bom Ele é Tipo A criatura Acho que mais forte Sem ser boss Do jogo E é Onde é que tá Oi Ó Ó Ó Dorme Não vai dormir É É macho Boa Pensava que O que É que nível É nove Porra E as minhas flechas Não tão acabando Alguém sabe Minhas flechas Tão bugadas É isso Caraca O que que tá acontecendo Olha ali Cara Eu pego uma flecha Ela não acaba Galera Beleza Nossa Demorou aí Mas tudo bem Deixa eu Colocar as carnes Aqui Cara E é Cara Vocês sabem Por que que O meu negócio Tipo As minhas flechas Tão bugadas Ali Cara Não faço ideia Cara Tipo Eu realmente Eu falaria Se eu soubesse Cara Só que eu Não tô Com a mínima ideia Eu vou colocar um pouquinho De carne aqui Pra ele comer Só pra ele recuperar Um pouquinho de vida Tá bom Porque Ah ele tá Mate boosted Aqui Beleza Cara Esse bicho aqui Ele é muito bom Pra farmar recursos Né Porque A mordida dele É uma das mais fortes Desses bichos Desse tamanho E é galera Quando tiver ali Em um quarto Mais ou menos Eu volto Galera Já deu aqui Isso aqui Tem um mamute Aqui me atrapalhando Caraca Esse mamute Ele tá muito lindo Né Esse mamute Aqui Nossa Tá muito lindo Ok galera Tá em quase metade Né Muito mais de um quarto Não Não Só que Muito legal Ele é meio laranja Esse saber Tufa Que os olhos dele Também estão muito Assustadores Né Tipo Vou te matar Tipo assim Muito legal Né Cara Muito legal mesmo E é Vamos aí Pra quando ele tiver Aí Quase sendo domado Né Um pouquinho mais da metade Galera Um pouquinho mais da metade Aqui Já estamos aqui No dia 106 Aqui da série Muita coisa Muitos dias É né galera Então Vamos aí Esperar mais um pouquinho E eu já Volto Ok galera Última mordida Que ele precisa dar Aqui na gama 2 E é cara Quando chegar em 50 Ele vai dar Última mordida Muita carne Ficou ele Nossa Super indenture Ele tem quanto De peso 208 E eu tô pesando 36 Beleza Vai dar certo Sei lá Eu tava preocupado E aí galera Demora Pra comida dele Baixar Cara Pensei que ia Demorar menos Menas Só que Pelo jeito não Né Muito legal Cara Esse bicho Olha que lindo Cara Muito bonito Esse bicho Estamos voltando Aqui a domar bicho Depois de uns Dois episódios E sem domar bicho O negócio Tá frenético Aqui né Vamos lá Tô esperando Aqui E é Deixa eu mostrar Pra vocês Essa cycle Aqui ó Ela pega fiber Muita fiber Fiber pra caramba Ela dá muito dano Também nos bichos Só que ela não É tipo Capta Digamos assim Ela não Mexe Em bichos Tipo ela não Pega carne Nem nada Entenderam E é cara Olha quantos mamutes Aqui hein Beleza E muitos brontos Cara Bronto eu tenho certeza Que eu não vou Penar pra achar Né Bronto é um dos bichos Mais comuns No jogo Né O mamute Aqui tem bastante Também Que é bem bom É né galera Daqui a uns 7 segundos A gente vai tá Eu sei que tá 5 agora Agora 4 Só que não é 1 É Não é 1 segundo Cada ponto Vocês me entenderam né E 2 1 Vamos ver o dossiê Beleza galera Já mostro pra vocês O dossiê rapidinho O nome dele Vai ser Gomas Que é um nome meio espanhol Assim eu gosto Beleza Equipe settled right Ok A sala dele tá aqui Boa galera Do céu Ele não é tão rápido Ele parece que não gasta Tanta estamina Assim Que nem o lobo Ah Bicho cara Eu tava pensando em domar Um anquilo Episódio que vem O que vocês acham Eu acho que é legal Um anquilosauro né Vamos aqui Vai Vai Ó cara Ele Ele não tá captando Tanta carne assim Ó Raw Prime Meat Prime Meat É um prêmio aí Pra esse campeão Aqui né Cara Ok É ele tá Sem um Sem tipo Muita estamina Só que A estamina dele Recupera rápido Já que ele come Carne né E é cara Ele come carne Pra caramba Não Ok Eu tenho uma Prime Meat Ela vai apodrecer Galera não tem Por que De eu O Usar Não é usar Vocês me entenderam né Não tem o porquê De eu tomar outro bicho Nesse episódio né Acho que já tá Um tempo legal de vídeo É cara Eu queria achar Um Quetzal Olha lá O Quetzal Olha Eita Giganotossauro Ai Meu Deus O cara Sai daqui Enemy Invisible True True Caraca Sai daqui Sai daqui Onde é que tá ele Sim galera Aquele lá O nosso querido Giganotossauro Ameaça Das ameaças Ele não tá tão longe De casa assim Tá bom Obviamente Até Até tipo Os Giganotossauros Chegarem ali em casa Provavelmente já vão Tá com o bermude De metal ali Então ele não vai poder É tipo Passar né Digamos assim Então galera Quando eu estiver Voltando pra casa Eu volto Galera Eu falei isso Porém Que eu ia voltar Pra casa ali E tal Só que antes Eu queria falar Pra vocês Que o Giganotossauro Ele não é tão comum Assim E eu tô preocupado Porque no meu mundo Eu já encontrei Dois desses E tipo Isso foi em menos De tipo Uma semana Então Caraca Não que isso seja Ruim Porque tipo Futuramente a gente vai Domar os dois E tal Eu queria domar Todos que tem no mapa Pra não ter problema Eita Black Ok galera Nossa Caraca Queda bruta E aí galera Muito obrigado aí Pelos 3 FPS Tá bom o jogo Tá uma delícia Esses últimos dias Boa Ali tá o Sasquatch Né galera O monstro das neves E tal E é Caraca Moleque Mano Colocar gama 2 Não que isso faça Alguma diferença Mas então tá Né galera Quando eu chegar Ali em casa Ok galera FPS baixando De 70 Para 10 Oh yeah Mas enfim Deixa eu desmontar Aqui do Gomas Tá nível 27 Peraí Mas eu dormei Ele tava nível 20 Tava nível 19 What What the fuck Então tá né galera Ok Gomas vai ficar aqui Na aba dos carnívoros Aqui Nos carnívoros Rápidos E é né Espero que O lobe E o goma Se deem bem Galera Embora eles sejam Rivais naturais Caraca Eita Nossa Olha Tem os dois gatos De batalha Da ilha O que é gatos De batalha É o battle cats É um apelido Que eles dão Né Para esse grupo De De Pessoas Pessoas não De dinossauros Dinossauros E é Cara Será que tá dando certo Isso daqui Cara Tá demorando Para crescer Isso daqui Cara Mas enfim Não sei se Tipo Demora mesmo Assim Ou se Isso tá suspeito Né Mas enfim Galera Domamos aí Nosso querido Gomas Tá me seguindo Não Gomas Vem aqui Não Gomas Cara Esse Esse Bicho Tá muito lindo Os caras do Ark Tão fazendo um trabalho Incrível Embora esse Bicho aqui Acho que já Tava desde o começo No Ark Eles já Tavam fazendo um trabalho Inacreditável Inacreditável Né Ok Galera Beleza Mas Como eu ia falando Galera Se você gostou do vídeo Espero que você Não se esqueça de deixar Seu like Seu favorito É isso né galera Muita cheira Envolvendo Falou pra vocês E tchau 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 Tchau